Então pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados e chegou a hora de novidades. No vídeo de hoje, atualizações para o mês de julho, ou seja, todos os dispositivos que vão receber atualização agora na primeira semana de julho e já para começar o vídeo eu peço que você deixe o seu like maroto, porque eu vou te falar uma coisa que ninguém vai te mostrar. Notem que esse aplicativo aqui, assim que você baixar ele, ele vai fazer uma varredura no seu dispositivo e vai te mostrar se você está apto a receber a HyperOS 2.0, assim como a próxima versão do Android. E notem que o meu dispositivo é o Redmi Note 13 4G, cujo codinome dele é Sapphire. Então para você nunca mais ficar perdido, você vai baixar esse aplicativo, vai esperar ele fazer a varredura, ele vai te mostrar quais são os próximos updates que o seu dispositivo vai estar recebendo. E notem que aqui ele vai te mostrar a atualização mais recente. Então está aí a data e a versão do Android que eu estou, junto com a nova versão da MIUI e se ele é apto a receber a HyperOS 2.0, assim como a próxima versão do Android. E aqui mesmo você vai ser redirecionado para baixar a ROM mais recente. Ou seja, quando eu anunciar aqui que o seu dispositivo tem uma atualização disponibilizada, não apareceu via OTA, você corre aqui, abre o aplicativo e checa que ele vai te levar direto, ou seja, ele vai te dar o caminho para que você baixe a atualização mais recente, uma vez que você conferiu aqui a data da atualização mais recente para o seu dispositivo. Dicas como essa ninguém vai te dar, você só encontra aqui no Tecnovais. Então esmaga aquele like e seguimos para as novas atualizações liberadas, beleza? E começamos com o Poco X5 Pro 5G que já está disponível e liberado parcial. A região é Indonésia e a copilação por aqui é de número 1.0.5.0. Notem que o mesmo Poco X5 Pro 5G na região Rússia também foi atualizado. A copilação por aqui é diferente e está aí 1.0.4.0. E notem que liberado parcial. Mas calma você que tem o Poco X5 5G padrão. Notem que ele já começa a receber na região Turquia. A copilação por aqui é de número 1.0.3.0. E se você tem esse dispositivo, muita calma nessa hora, porque ele é o próximo a receber nos próximos dias. Notem que o Poco M5S na região Taiwan também foi atualizado. Ainda na MIUI 14 sobe mais uma copilação e está aí 0.5.0, região Taiwan. E notem que o Poco X5 5G também recebe na região Indonésia. E está aí a copilação, como vocês estão vendo, 1.0.4.0. Para você que tem o Xiaomi 12 Lite, está aí uma atualização liberada parcial. Região por aqui Mi, a região global padrão. E está aí o Xiaomi 12 Lite recebendo a HyperOS em sua copilação de número 1.0.8.0. Lembrando que eu já te expliquei como que você vai baixar essa atualização. E está aí, como vocês estão vendo, Redmi Note 12S também segue em testes e entrando agora a região Mi, a região global padrão. E é outro dispositivo que vai estar recebendo nos próximos dias. E notem que o Xiaomi 12T Pro, outra região que entra para a bateria de teste, está aí a região JP. Notem que o Redmi Note 12S, também na região Rússia, entrando para a bateria de testes, ou seja, Redmi Note 12S, nas próximas semanas, acredito que em três dias, todas as regiões vão estar recebendo a atualização de julho. E notem que o Redmi Note 13 Pro Plus 5G acaba de receber na região europeia. No último vídeo, a gente falou sobre o Redmi Note 13 Pro Plus 5G em outras regiões. Teve um inscrito aqui no canal, o Gabriel Gomes, se não me falha a memória. Ele vai comentar com certeza qual foi a experiência dele, que eu fiz esse pedido para ele, porque ele não é inscrito no programa de teste e recebeu em versão final para o mesmo Redmi Note 13 Pro Plus 5G na região europeia. Então, qualquer atualização dita aqui em versão de teste, vocês podem estar recebendo a qualquer momento, beleza? E notem que tivemos atualizações também para o Redmi Note 12 5G em versão de teste para a região europeia. A gente segue aguardando as atualizações. Todos aqueles que têm atualizações disponibilizadas, está aí uma oportunidade. Basta acessar o aplicativo e buscar por atualizações. Se já está disponível, lá mesmo você vai ser redirecionado aonde você tem que baixar as atualizações. O aplicativo é esse aqui que eu vou deixar na descrição ou você entra diretamente na Play Store. Beleza? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.